Não me falta cadeira, não me falta sofá Só falta você sentada na sala, só falta você estar Não me falta parede e nela uma porta pra você entrar Não me falta tapete, só falta o seu pé descalço pra pisar Não me falta cama, só falta você deitar Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar A casa é sua, porque não chega agora Até o teto tá de ponta cabeça, porque você demora Tá esperando o que pra comprar sua casa nova? Ligue pra 430980 Vem, a casa é sua Rossi, compromisso com projetos de vida